Música Começa a maquiagem já passando o corretivo na pálpebra e também em volta da minha sobrancelha Pra delimitar onde eu posso passar sombra, né? Pra não acabar passando lá na testa E aí a gente já começa com rosa mesmo, com um pincelzinho de esfumar eu aplico ele acima do meu côncavo e esfuma bem E aí com rosa, um tom mais claro, eu aplico também fazendo meio que um degradê puxando ele mais pra pálpebra, esse rosinha Agora é hora de usar aquele branco maravilhoso e eu uso um pincelzinho fazendo o formato direitinho do côncavo pra dar um ponto de luz na maquiagem E agora que você já caprichou nesse branco, chegou a hora do... Delineador, isso mesmo Então eu percebi que ou eu gravava direitinho ou o delineador ficava bom, porque os dois juntos não dava certo E com muita fé no pai, finalmente o delineado ficou do jeitinho que eu queria E como num passe de mágica, o outro lado também ficou ótimo Milagres acontecem Agora com rosinha mais claro, porém esse aí é mais pigmentado que eu tinha usado anteriormente Eu vou finalizar o degradê esfumando direitinho Pego aquela primeira sombra que nós usamos e aplicamos nos cílios inferiores Cílios postiços, porque né? Nunca é demais, deu certo de primeira, nem acredito nisso Começo a pele aplicando o Fresh Face Brightening Gel Cream da Victoria's Secret E eu gosto de aplicar ele antes ou junto com a base pra dar um brilho assim, como eu gosto de dizer, o glam na pele A solução nas nossas vidas é o corretivo verde, que eu aplico em cima das espinhas, as vermelhidões da pele E pra funcionar o corretivo verde, pra anular a vermelhidão, você aplica o corretivo verde E aí você vem com a base bem em cima e depois que você vai espalhando com calma, né? Pra não tirar o produto No final tá tudo certo, eu gosto de finalizar a aplicação de base com a esponjinha Pra aderir mais na pele, assentar a base Pó pra finalizar O contorno bem leve, só nas bochechas e um pouquinho na testa, nariz Só pra voltar os traços naturais do rosto Mas também de acordo com a minha idade e com a situação, bem leve mesmo Só pra voltar todos os traços que a base tampa Iluminador, porque ela é Kardashian, ela é brincadeira Mas fica muito lindo o efeito do iluminador nas fotos Eu aplico no topo do nariz, ali na têmpora, né? Que fala, se eu não me engano Pouquinho de blush levemente rosado, só pra dar uma corzinha E limpo base ou qualquer outro produto que tiver ficado na minha sobrancelha com cotonete Wow, o que que é isso, gente? Eu tô apaixonada dessa maquiagem Sério, me surpreendi com os meus tons de make-up Aí o cabelo, tô achando que eu vou com ele lisão assim mesmo Porque a moça colocou as pontas pra dentro Eu tava com medo dela ficar ruim, sabe? Quando tiver as pontas, ela tá tipo... Ó, legal Making off aqui, ó Toda essa maquiagem, toda a minha estrutura aqui E tem mais bagunça no quarto da minha mãe E tem mais bagunça no quarto da minha mãe Só eu sei não Vou para a festa O cabelo eu tive que prender, porque lá no salão tava muito quente Se você gostou, já sabe Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E ativa as notificações pra ficar atento a tudo que está acontecendo It's when she said Do you want it bad? Do you want it bad? Do you want it bad?